Esse limite é mais infinito, quem é esse limite? É a série, né? A série é mais infinito. Não esqueça, o que é que significa isso aqui? Significa somatória de igual a K a mais infinito de quem? O XI também sendo mais infinito. Tá? Esse é o teste, tá? Esse é o teste. É o teste que existe. Todos os demais são decorrentes dele. São consequências do teste da comparação. Vocês verão nas demonstrações que todos os demais são decorrentes deles. E aí você tem, por exemplo, vamos ver uma aplicação, então. Vamos olhar uma aplicação. Aplicação aqui. Tá, olha. Aqui. Uma aplicação. Desse resultado. Ele dá tanto divergência quanto, tanto convergência quanto divergência. E se é um teste de comparação, evidente, você vai comparar, você vai usar, dado uma série, você vai usar esse teste para provar que ela convergência ou divergência, usando séries que você já sabe a convergência. Quais séries que você já sabe a convergência? Qual é? Série geométrica. Você sabe onde é que ela convergência, onde é que ela divergência. Você sabe essa série aqui, ó. É aqui que você vai usar. Então, você vai usar essas séries que você já sabe a convergência e a divergência. Você sabe uma outra série. Série, somatória de n igual a zero a mais infinito de quê? Você sabe. E aí você é capaz de responder agora, por exemplo, essa série aqui, ó. n sobre n3 mais 1. Aqui eu posso fazer n variando de zero a mais infinito. Essa série converge. Tá? Essa série converge. Pergunta. Tá? Essa série converge. Olha. Observe o seguinte, ó. Observe que... Observe... Observe que... N sobre n3 mais 1. Se o n é natural, diferente de zero, tá? N sobre n3 mais 1 é maior do que zero. Olha a organização, ó. N sobre n3 mais 1 é maior do que zero se o n é natural não nulo, correto? Natural não nulo. A série começa do zero. Mas a consideração aqui é para n natural não nulo. Observe que... Dado n natural não nulo, dado n em n1, que eu começo com 1. Isso aqui é menor do que n sobre n3, não é? Porque se eu diminuo o denominador aumenta a fração, é todo mundo positivo. Isso aqui é o quê? É 1 sobre n2. Não é? Tá? Aí começa. Ó, todos esses dados n em n1 você tem. Aí começa a observação. Como somatória de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n2, como essa série converge, converge, tem-se que, tem-se que, mas é desnecessário, tem-se que, porque já vem a conclusão. Então, a somatória de n igual a 1 a mais infinito, aí eu estou usando a proposição de n sobre n3 mais 1, essa também converge. Esse é o teste da comparação. Teste da comparação. A convergência de séries, tá? Teste da comparação. É como esta série converge pelo teste da comparação. Mas se uma série converge começando de n igual a 1 a mais infinito, ela converge começando de 0 a mais infinito. Logo, somatória de n igual a 0 a mais infinito de n sobre n3 mais 1, converge. Repare que eu usei o teste da comparação começando de 1, mas aí eu volto para 0, porque eu concluo que converge começando de 1, então converge começando do 0. Tá? Na próxima aula eu faço mais aplicações. Esse é o teste, tá? Embora esse é o teste que existe, estou dizendo, mas tem um decorrente desse que é fundamental, que é o teste da razão. Tá bom? Mas tudo é decorrente desse teste aqui. Todos os outros testes. Pronto. Apaga aí para mim, por favor.